E nesse primeiro bloco nós temos o prazer de receber do nosso lado o Raul. Seja bem-vindo, Raul. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os ouvintes do seu programa. É um prazer estarmos aqui novamente para poder fazer algumas discussões que eu acho que é de grande interesse para a cidade, para os servidores, eu como presidente da CERT, a Associação dos Trabalhadores da Prefeitura, a gente tem um compromisso aí pela frente muito forte de fazer que o nosso prefeito se sensibilize com a situação do servidor da Proguaru. É situação bastante complicada essa da Proguaru, hein? Também fazendo parte da nossa bancada, ele que é dentista, nosso amigo Graco Neves. Seja bem-vindo, Graco. Boa noite, Roberto e Samuel. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores. Obrigado por mais uma vez a gente estar aqui para a gente falar dos servidores públicos, para nós falarmos da cidade de Guarulhos e principalmente eu como empresário da Vila Galvão para falar do comércio pungente que a Vila Galvão está se tornando e dar uma fomentação com os comerciantes, dar um retorno, dar um feedback para todos os comerciantes lá da Vila Galvão, do qual eu sou presidente da Associação dos Comerciantes lá da Vila Galvão. Bom, a situação da Vila Galvão deve ser preocupante com essa Covid, né, Graco? Eu lembro que ano passado, outros anos anteriores, tivemos lá blocos, tivemos uma boa movimentação, o que acabou ajudando os comerciantes nas vendas, né? É, infelizmente, esse ano é um ano que relembra, acho que 1918, que teve o mesmo problema, que não teve carnaval, né? E que realmente nós precisamos cuidar da saúde para resolver o problema da economia. Eu me lembro muito, muito, no ano passado, quando estive aqui, Roberto Samuel, com você, e estava junto comigo na bancada o ex-vereador Eduardo Carneiro, e eu fiz a defesa que a saúde e a economia tinham que ser feitas juntas, e continuo com a mesma opinião. Mas nós temos que entender que a única solução hoje para a economia é uma só, vacina já, para todos. E, infelizmente, nós temos que ficar fazendo o uso do álcool gel, o uso da máscara, o distanciamento. Alguns comerciantes estão extrapolando em seus comércios em relação a aglomeração. Isso não é legal. Peço a vocês, a população, que ponderem. Nós precisamos, hoje, antes de tudo, pensar no próximo. Vamos fazer a economia rodar, vamos fazer a economia funcionar, mas a gente tem que lembrar que você jovem, que você ser humano, quando sai de casa, tem que manter o distanciamento, porque você vai retornar para a sua casa e você tem que retornar livre de qualquer contaminação, principalmente do Covid. Então, economia funcionando com a preservação da saúde de todos. Preocupante também com os funcionários, né? Já que os funcionários da prefeitura, boa parte, já passou dos 50 anos, né, Raul? É, e aí a gente não pode, né, Roberto, assim, o que é certo, a gente tem que falar o que é certo. O que está acontecendo, e aí nós temos que parabenizar o prefeito nessa parte, porque ele está preservando as pessoas com mais de 60 anos, né, aquele que tem algum problema, então não dá para negar que ele está fazendo uma parte, assim, com o servidor, ele está tendo um certo cuidado, não dá para dizer que não está tendo cuidado, né, nessa parte. Nós estamos com um servidor de todo o setor, hoje em dia da Proguaru, a nossa preocupação nessa questão que está acontecendo aí da extinção, o que é que acontece? Nós temos muito servidor com uma certa idade, né, Então, a gente se preocupa, né, com esse pessoal, além da doença que está aí, o emprego, né, então isso é preocupante. Mas, eu penso que tudo pode ser resolvido através de um bom diálogo, né, Eu quero que o prefeito entenda que nós somos um defensor 24 horas dos trabalhadores, mas não somos contra a cidade, nem contra governo nenhum. Daquele momento que esteja lá, né, sendo o governo, as entidades representativas, como a minha, a do Graco, sempre foi pelo diálogo de buscar resolver o problema do trabalhador sem destruir o governo, porque também não interessa, não adianta você salvar um lado e estragar o outro. Sim, claro, concordo. Eu penso que todo esse processo que está acontecendo dentro da Proguaru, eu tenho certeza que o GUT vai ter um pouco de sensibilidade nesse processo, ouvir as entidades representativas, sindicatos, associações, e construir junto a melhor saída para esses trabalhadores. Porque o momento dos trabalhadores da Proguaru hoje é preocupante, não dá para negar que não é preocupante. E são pessoas, Roberto, não adianta, eles não vão receber um milhão lá da Proguaru igual o pessoal do Saai. Eles vão receber merrequinha, porque os caras ganham, né, e não dá para fazer muita coisa. E depois está fora do mercado de trabalho, essas pessoas não conseguem mais arrumar trabalho. Pela idade, pelo estudo, pelo nível escolar, a gente sabemos que tem essas dificuldades. Mas eu tenho certeza, eu acho que o GUT vai ter sensibilidade nisso, vai estudar isso com mais carinho. Eu estou quase para dizer que ele não vai deixar o pessoal na rua da amargura, não. Eu acho que ele vai achar uma saída de estar... E as associações, o fórum das associações, eu que sou presidente de uma, eu falo claramente, vamos dialogar e precisamos resolver. Eu sei, eu também entendo. Hoje o Brasil, o mundo está atravessando para uma situação econômica problemática, não dá para negar. Mas você não pode pegar água da criança e jogar água com a criança dentro e jogar fora. Tem que ir arrumar uma saída. Tem que salvar a criança, jogar água suja, mas salvar a criança. E a criança hoje, são servidores da Proguaru. E falando em sindicato, o Pedro Zanotti agradece a ele, ele que está ligadinho no nosso programa, viu, Graco? Sua opinião sobre a Proguaru? A minha opinião sobre a Proguaru é bem simples. O único culpado do problema que a Proguaru passa são as gestões que passaram na prefeitura e sempre trataram a Proguaru de um jeito não profissional. E isso eu falo dessa gestão, da outra gestão, da outra gestão e todas as gestões que foram para trás. Você imagina hoje, a Proguaru tem um problema na cidade. Ela resolve o problema em 24 horas. Ela vai lá, conserta uma escola, reforma uma escola, resolve tudo certinho. Quanto tempo a prefeitura demora para pagar a Proguaru? Ela vai pagar a Proguaru depois de dois anos, sem correção monetária, sem nada. Que empresa que vai dar certo sendo que o seu maior pagador, o qual ela presta serviço, que é para a prefeitura municipal de Guarulhos, não paga do jeito correto? O trabalhador da Proguaru está lá, ele faz o serviço certo. Quem é o culpado da situação que está hoje a Proguaru é a prefeitura de Guarulhos. Eu não falo na pessoa do prefeito que está hoje. Eu falo na pessoa jurídica, que todos os prefeitos que passaram pela prefeitura de Guarulhos trataram desse jeito a Proguaru. Se a Proguaru hoje não está boa, é porque gestões atuais e anteriores não trataram e não pagaram certinho a Proguaru. Além disso de tudo, hoje dentro da Proguaru virou um cabide de emprego político. Nós temos que entender o seguinte, colocar 4.500 servidores na rua em plena pandemia é muita falta de respeito com o ser humano. Então peço a vocês que hoje estão na Câmara Municipal, ao prefeito Gult, que tenha sensibilidade como ser humano. não dissolva a Proguaru, não faça a Proguaru fazer o fechamento da Proguaru. Faça com que a Proguaru seja profissionalizada. Pague certo a Proguaru e cobre dos funcionários que estão presentando o serviço pra Proguaru. Isso é a solução para resolver hoje o problema da Proguaru. O Laílson, ele perguntou e você já respondeu adiantado porque eu perguntei aos entrevistados porque o prefeito elegeu os trabalhadores da Proguaru como culpados pela decadência da mesma. De certa forma, você já responde. Negativo. O culpado da situação da Proguaru é a gestão atual e gestão anteriores. E ele ainda fala, Raul, ao propor a extinção da Proguaru, o prefeito começa a pôr em prática seu plano privativista e a impor o Estado mínimo. Você concorda, Raul? Deixa eu te falar um negócio. Eu acho, eu penso que ele errou, ele errou num processo do qual a gente já passou por isso quando eu estava no sindicato. Quando o Carlão Dermann assumiu a Proguaru como presidente, ele, nós sentamos com o Carlão Dermann, o sindicato, e nós buscamos, porque naquela época o Carlão também pegou, a situação da Proguaru não era boa, não. Inclusive, o trabalhador da Proguaru ganhava frente de trabalho, não sei se você lembra, era coisa brava. Então a gente conhece a história mais ou menos. E aí ele mostrou, eu acho que a assessoria do Gute devia ter orientado ele e tem uma conversa mais franca e aberta com o servidor da Proguaru, dizendo por que ele pensar nisso e por que, sabe, abrir a caixa preta lá e mostrar para os trabalhadores. Tem alguma coisa para esconder? Não tem, tem. Então abre para os trabalhadores. Eu tenho colocado que é assim, as pessoas às vezes querem fazer as coisas na calada da noite, achando que está sendo esperto, mas não está sendo esperto, né? Porque hoje você não consegue mais fazer nada escondido. Deixa eu te falar outro negócio. Meu, deixar o pessoal da Proguaru no final de ano, véspera de Natal, duas horas da manhã na rua, tomando chuva, e o Natal do pessoal, o Ano Novo do pessoal, numa situação... Bom, eu acho que isso não é fazer política legal. Fazer política legal é dialogar. Custava... Fazia três, quatro reuniões com o prefeito, com os trabalhadores da Proguaru, dizendo, eu preciso fazer... Mostrar por que precisava fazer. O trabalhador podia até entender, ô Roberto. O prefeito abriu aqui, abriu, falou que não dá, e mostrou porque quer fazer isso, porque não quer fazer isso. Você entendeu? Eu acho que tem que ser mais franco. Não dá para você fazer as coisas na calada da noite, ô Roberto. Não dá para fazer mais política assim. Hoje, as pessoas têm acesso a tudo aí, ô. Celular, o pessoal está acompanhando, meu. Entendeu? Então, eu penso que nesse aspecto ele errou. Ele precisa realmente pôr o pé no chão e falar, vou conversar melhor com os trabalhadores da Proguaru e ser mais direto, porque ele não está sendo direto. Ele teria que chegar e chamar o pessoal da Proguaru, olha, gente, eu vou fazer isso aqui, mas é o seguinte, eu garanto para vocês que nenhum de vocês vai ficar na Rua da Amargura. Eu vou... Pode ficar tranquilo. Dá firmeza para o trabalhador da Proguaru, entendeu? Eu acho que não dá Rua da Amargura para os trabalhadores, só é uma questão. A Proguaru não pode ser, sabe, encerrada suas atividades, tá? Eu começo a pensar friamente. Qual a intenção dessa gestão em acabar com a Proguaru? Para quê? Se a prefeitura precisa dos serviços da Proguaru, para ficar fazendo contratar empresas em bloco, em separado, em cada secretaria, para ter contratos individuais, um contrato para o serviço público, um contrato para a secretaria de meio ambiente, um contrato para a secretaria de saúde. É para quê? Para dividir os fornecedores? Se a gente pode ter um produto mais barato, que é junto com a Proguaru, vocês não estão... Porque a Proguaru faz parte da prefeitura. O maior acionário da Proguaru é a prefeitura. E você pode cobrar o menor possível de lucratividade na Proguaru, deixando de lado esses fornecedores que essa gestão está querendo fazer. Essa gestão está querendo pegar os fornecedores. Prefeitura de São Paulo é desse jeito. Quem cuida de uma praça na prefeitura de São Paulo são empresas particulares. Mas vai ver o custo que ela tem se não é bem maior que a Proguaru. Vai em Jundiaí, vai em Campinas, para você ver como existem empresas parecidas com a Proguaru. Vai em Jundiaí, vai em Campinas, para você ver como existem empresas como o Erosai. O que acontece nessa cidade é mal gestão e intenções diferentes. Então, eu penso bem nós, como servidores, os políticos que estão lá na Câmara Municipal, certo? Pensem um pouco no ser humano. Pensem um pouco na população. Porque querer acabar com a Proguaru para colocar outras empresas para prestar o serviço da prefeitura é aumentar o custo do fornecimento dos produtos que a prefeitura precisa. O que nós precisamos é que vocês, gestores, vocês da prefeitura de Guarulhos, moralizem a administração da Proguaru. Vai lá e torne profissional. Tire aquele cabide de emprego que está tendo lá. os 4.500 trabalhadores da prefeitura, eles ralam de sol a sol. E se tiver algum que não está fazendo o serviço, cobre dele. Mas não faça isso. Coloque 4.500 servidores na rua. E sem contar, né, Graco, assim, a Proguaru é a conhecedora da cidade. Nós, o pessoal que presta serviço pela Proguaru, o servidor da Proguaru, são pessoas que conhecem cada canto da cidade e sabem o serviço que tem que ser feito. É diferente você pôr uma empresa aí que ele vai até aprender, fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Mas, eu ainda sou pelo diálogo, é importante que o prefeito fique sabendo de todas as entidades representativas dos trabalhadores, sindicatos, associação, está querendo ajudar nesse processo só de uma forma, ajudar ele nesse processo, mas defender os trabalhadores, salvar os trabalhadores dessa situação. Está certo? E aí, eu acho que o prefeito podia ser um pouco mais humilde. Chama todas as entidades representativas aí, sindicatos, vamos sentar aqui, vamos discutir isso aqui. Está certo? Aí, aí fica legal. Aí, porque eu tenho certeza que o sindicato, as associações, o interesse delas é o quê? É salvar o trabalhador. Está certo? E defender o serviço público para a população. Está certo? É isso que nós queremos. Não dá para fazer as coisas, Roberto. No calado da noite, no dia, está a bomba lá e aí... Sem discussão. Sem discussão. Rodrigo Tavares está mandando um abraço para nós. Rodrigo Tavares, que foi candidato a prefeito pelo PRTB, abraço aos amigos, Graco, Raul Seixas e ao Roberto. Grande abraço, Rodrigo. Você é uma pessoa que eu admiro muito, que é um... tem muito futuro para defender a nossa cidade aqui de Guarulhos. É um prazer, Rodrigo Tavares, ser seu amigo. É um prazer a gente ter convivência. O Laílson está perguntando qual a expectativa de vocês com relação ao dissídio que se aproxima. Se eu não me engano, já está acertado o reajuste deste ano, não está? Não, é justiciando o sindicato deve ter mais informação, né? Pedro, na verdade. Pedro, manda para nós informação aí, se você tiver. Na verdade, o sindicato acompanha mais de perto essa questão, né, Graco? Na verdade, a gente também acompanha. Mas qual a expectativa? A gente também acompanha. A expectativa? Nenhuma. Não. Eu não tenho. Com essa pandemia é complicado, né? Pode até não ter, mas tem forma de estar melhorando a vida dos trabalhadores sem envolver, porque hoje coloca que se existe uma lei federal que não pode, enquanto tem essa pandemia, não pode ter aumento e papapá, mas foi isso que foi lá do governo federal. Os governos aproveitam o gancho e um cachoeira só para o governo federal, mas eles aproveitaram e colocaram eles também juntos. Aí, o que acontece? Mas tem outras movimentações que dá para nós fazer e melhorar a vida do trabalhador. A prefeitura hoje de Guarulhos, eu sei que tem condições de arrumar um jeitinho de ajudar o trabalhador, se não for de uma forma de questão de aumento salarial, mas tem outra situação que dá para fazer, certo? É só questão de sentar, porque não dá, né, Roberto? Um ano atrás nós estávamos pagando um quilo de carne e dez contos, hoje está cinquenta, pô, e mais um ano sem aumento, não tem condições, um pacote de arroz era dez, agora é trinta. É verdade. Então, como é que nós vamos fazer? Será que dá para a prefeitura falar, ô, a partir de agora, eu não posso dar aumento, mas vamos dar uma cesta básica para os trabalhadores? Maior, né? Hã? Vamos dar uma cesta básica aí, igual para o Arudá, dois pacotes de arroz, é três, e de... O trabalhador, ele não quer cesta básica, um chocolate de primeira lina, o trabalhador quer uma cesta básica, com arroz, açúcar, feijão, e a prefeitura tem condições de fazer isso. Eu acho que é uma boa ideia, hein? Tá certo? Essa aí seria uma boa ideia. Para a prefeitura, não dá para dar aumento, mas dá para dar uma cesta básica boa para o trabalhador, que já ajuda no mês. Terminando o nosso horário aqui, olha só, agradecendo a Gomes, está mandando um abraço para nós, muito obrigado, Ana, o Laílson, Sueli Lopes, aqui com a gente, Orlando Caparrós, será que essa auditoria irá contar com, contar com os comissionados, sem concurso algum, será também que irá entrar os serviços executados e não pagos pela prefeitura. Rapidamente, para você, Gracó, rapidamente. Rapidamente, Roberto Samuel, eu gostaria de rapidamente aqui agradecer a você, mas deixar um recado para a gestão atual, que na minha qualidade, eu como presidente da Associação dos Comerciantes da Vila Galvão, que tenha um foco e que quando negociar com a Associação dos Comerciantes da Vila Galvão, faça uma negociação republicana, diretamente com o seu presidente, não contorne começando a pegar outros funcionários, tá bom? É isso o recadinho que eu estou passando para vocês que estão aí na gestão, tá? Quando fazer uma negociação, negocie diretamente com o presidente, não procurem as pessoas por trás e respeite uma associação como é da Vila Galvão. Um abraço. Seguiu o relógio do Raul? É um Rolex todo de ouro. Então, Roberto, ele não contestou, né? Roberto, é o seguinte, muito obrigado, nós queremos passar uma mensagem para os trabalhadores da Proguaru, de toda a prefeitura, eu como presidente de uma associação, que a gente vai buscar o diálogo sempre para poder resolver, que eu sei que o radicalismo não leva a lugar nenhum. Concordo. Se nós não conseguimos vencer no diálogo, que no radicalismo é que não vai vencer, tá certo? Mas eu espero na sensibilidade do prefeito, as associações, sindicato, TAG, portas abertas para dialogar e propor ideias para ajudar, porque nós queremos o bem do servidor e queremos o bem da cidade. Então, é isso que nós queremos e a nossa associação vai estar 24 horas atentos e lutando pelos trabalhadores. E aqui sempre está aberto para a associação, para os sindicatos, o Pedro Zanotti sabe disso, o pessoal do sindicato, e todas as associações podem vir aqui que serão bem-vindas. Obrigado, Raul. Valeu, meu irmão. Quem quiser entrar em contato com a associação, liga para você. Liga para mim, liga para a associação. Então, qual é o seu telefone? O meu telefone, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato para me criticar e para me elogiar. Para mim, não tem problema não, eu estou acostumado, não tem problema não. que eu até, às vezes, eu agradeço porque eu aprendo. Está certo? Meu telefone é 976978641 ou da associação 2872520. Nós estamos aí. Eu queria aproveitar e deixar o telefone da Associação dos Comerciantes da Vila Galvão para entrar em contato. Você que é comerciante da Vila Galvão, se associar, o telefone, o zap, o telefone é 11975-59-0703. A Vila Galvão tem que se defender de todas as situações. A Associação dos Comerciantes da Vila Galvão é para se organizar, para atender melhor a população, para servir melhor os seus funcionários e para mudar a história da 20 metros. A 20 metros, escreve aí, vai ser a rua mais, a avenida mais movimentada de Guarulhos de bares e restaurantes. Um abração a todos!